Não há amor quando há indiferença, não há amor quando há desigualdade, quando há miséria, quando há pobreza, não há amor. Não pode uns terem demais, enquanto outros não tem nada. Aí diz, ah, mas isso aí, alguém vai pondo lá, ah, é TL, ah, isso aí é palanque político. Não, isso aqui é altar, altar onde o pão é partilhado, isso aqui é altar onde a palavra de Deus nos chama a atenção. Isso aqui é altar, onde o pão que é colocado aqui se transforma no corpo de Cristo, para todos, para alimentar a todos. Palanque político é ficar rindo da miséria dos outros, ficar rindo da miséria dos pobres. O amor é a força que te faz ir ao encontro do irmão e da irmã, não porque ele merece, mas porque ele necessita.